Seu coração é um barco de velas e sardas Longe dos mares, do tempo, das loucas marés Seu coração é um barco de velas e sardas Sem nevoeiros, tormentos, sequer um revés Seu coração é um barco jamais navegado Nunca mostrou-se por dentro abrindo os porões Seu coração é um barco que vive ancorado Nunca arriscou-se ao vento as grandes paixões Nunca soltou as amarras Nunca ficou a deriva Nunca sofreu um naufrágio Nunca cruzou com piratas e aventureiros Nunca cumpriu o destino das embarcações Seu coração é um barco de velas e sardas Nunca soltou as amarras Nunca ficou a deriva Nunca sofreu um naufrágio Nunca cruzou com piratas e aventureiros Nunca cumpriu o destino das embarcações Nunca cumpriu o destino das embarcações Nunca cumpriu o destino das embarcações